Fala aí galera aqui do canal Kit Dark, estamos aqui invadindo o canal do 13 Caos. E aí pessoal, 13 Caos aqui, e hoje, como é invasão? Isso aí. Lembram do meu desafio dos 5 minutos? Então, o 13 Caos escolheu aqui um chefe chamado... Eu esqueci o nome daquele bicho, que ele tem duas fases. Porém, nós lutaremos contra aquele chefão sem usar o ataque 4, 5 e o R. Usaremos apenas 1, 2 ou 3. Essa parte eu não sabia não, tô fechado. É porque ele é muito fraco, cara, então eu tive que nivelar os chafões. Ah, entendi, entendi. Mas ele é um chefe madeirinho. É. Apenas 1, 2 ou 3. E detalhe, teremos apenas 10 minutos. Ou menos que isso. E o Lumberstone vai se juntar a nós, senhor Lumberstone? Aham. Ótimo. Ótimo. Com essa invasão e com os comerciais irresistíveis que vocês vão ver na tela daqui a 3 segundinhos, eu acho. Vamos começar. Vamos começar. Acho que é Challenge Fights, né? É, deixa eu ver aqui. Qual dos dois é? É o segundo, eu acho. Sim, é o segundo. Vamos entrar em Pard e vamos ver se é esse. É esse. Sem usar o 4, o 5 e o R. É só um 2... 3. Entrando. Eu estou só segurando ele. Anda logo, gente. Ataca. Eu vou usar meus poderes nos outros... Nesses escudos aqui. Não precisa, cara. Ele já morre com nossos disparos. E é, ele está fraquinho. Caraca, na minha época ele era corto. E tipo, eu gostei muito da época que a gente fez esse... Eu fiz o... Não sei. Acho que não, eu não fiz o vídeo do Zakaro, não. Dragon Whisper, olha só. É... Ataca. 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 A batalha dele dentro do negócio, pô, foi da hora pra caramba na história. Foi muito maneiro. Se vocês se lembram, gente, eu lutei contra esse cara no último vídeo do... Do desafio Fogo Gerezoeira. Realmente, esse chefe é muito fácil. Caralho, você tem algum chefão aí? Tem algum chefão melhor? Deixa eu ver se tem esse mais difícil, que eu acho que tem. Eu já sei o acrilótipo ali. Não, acrilótipo não. Chega de acrilótipo, pelo amor de Deus. Todo mundo já viu eu matando acrilótipo 300 vezes. Deixa eu ver se é aqui. Escalar... Vamos ver se é aqui. Se é o segundo. Ah! O segundo é o mesmo. É o segundo, só que mais difícil. Ah, o segundo. Você tinha colocado no segundo? Eu cliquei no Zakaro, Challenge Fight. Eu coloquei no segundo, que é Fight Ultimate Version of Leeds Call Azar. Ah, tá. O primeiro é só uma horda de monstens. Ah, tá. Vamos lá. Ah... Um boss difícil? Ah, tem um boss difícil, sim. Peraí, peraí, peraí. Que tal aquele de gelo? Que tal aquele de gelo? Que tal eu? Não. Eu não sou o cara da PPP sempre. Ai, ai, vamos lá. Deixa eu ver. Mas eu espanco Cromos todos os dias. Cromos? Não cheguei a lutar contra o Cromos, não. Eu já. Você já... Tem um vídeo lá no meu, no meu canal, que mostra eu espancando Cromos. Eu não lembro de ter visto, não. É. É tipo, mandou depois. Mas que tal aquele de gelo? É, tem o de gelo. Outro difícil também. Tem o de One Loat Tree, lembra? Que tem aqueles elementais e tal. Fácil. Fácil? Atualmente ele é fácil. Ah, é. Atualmente é. É. Então, vamos lá pro de gelo. Gente, é muito fácil. A gente evoluiu tanto nossos personagens. Pessoal do canal 13 de calça, se inscreva no canal Alt Dark e no canal 13 de calça. É, a gente tem... Pessoal do canal 13 de calça, se inscreve no canal 13 de calça. É, redundante. E qual sua mensagem pros inscritos do seu canal? Seu canal. Não usem drogas. É sério isso? É sério isso. Vocês, cara, te combinaram as respostas? Não, eu não combinei as respostas. Na verdade, eu não digo nada. Eu geralmente só fico reclamando o vídeo todo e xingando até a quarta, décima, terceira geração das pessoas. Não vai recomendar um canal de certas pessoas aqui? Ah, é pessoal, se inscrevam no canal do Resende Evil. Hã? 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 mas nem essa é a voz dele. A voz dele.. Esse biche parece o Hulk pintado de azul. Na verdade, parece o Papa Noel Super. Não. Parece o Cromos de uma cor que é. Tchau, tchau. Tchau. E o pessoal que não gosta de mim sempre se arrepende. Por quê? Porque eles acabam virando vítimas de zoeira. Armadilha. Morre, Papai Noel. Papai Noel é do Acre. É... É só pegar, galera. É só pegar, mano. Do Acre não, cara. Esse bicho não tá nem perto do Acre. É da Groenlândia. Não, do... É do Ragnarok mesmo. Ragnarok. Uuuuh. Eu só não morri, nem tomei dano aí. Completamente desafio. Vamos ficar aqui pra fazer uma tela foda. Sei lá. Atrás aqui. Eu morri umas 300 vezes. E eu nenhuma. E eu nenhuma. Eu também não. Tá usando hack. Ninguém tá de hack. O vídeo tá de prova. Eu não sei. Então, galera. Se inscrevam no canal 13cal. Se inscrevam no canal Kit Dark. E... Até o próximo vídeo. Tchau. Eu ia fazer uma piada agora. Eu ia fazer uma piada agora. Eu ia fazer uma piada agora.